Aqui, aí ela começa a piscar, por isso que fala, tá piscando e tá gravando. Ah, entendeu. Aí isso que é para cá. E aí, mano? Firmeza ou não? Chique, bom isso. Tá gravando, mano. É nóis. Você desculpa aquele dia lá, hein, mano. Você já me desculpou daquele dia, né? Do Passat, né? Você desculpou, né? Então, beleza. É nóis. Um salto com o Marinha, aí, tiozão. Esse aí é o Osiris. Que tinha um Passatinho. Agora ele tá com esse golzinho aí. É, tiozão. Escrito no canal, aí. Andei falando umas coisas aí que não podia falar, né, tiozão? Faz tempo isso até. Aí ele tava assistindo o vídeo. E eu pedi desculpa pra ele. Cara, gente boa, tiozão. Tá piscando, irmão. Pera aí que eu vou ver. Tá, tio. Então se tá piscando, já sabe, irmão. Tá gravando. Tá piscando, irmão. Pera aí que eu vou ver. Tá. Então se tá piscando, já sabe. Tá gravando. Já tamo nós aqui, tio. Na correria das entregas. Você que tá pela primeira vez. Você tá ligado? Que eu sou o Barbeiragem de Poços de Caldas. É um canal que registra a rotina de trânsito e das entregas. De um motoboy, motofilmador. É nóis, tiozão. Os caras olham e falam. Caraca, mano. O que esse cara tá falando sozinho, tiozão? Então é o seguinte, meu irmão. Hoje eu tô fazendo a abertura aqui, né, meu. Pra vocês verem aí os flagrantes de hoje, maninho. É, encontrei com o Diego. O Diego lá da Speed. Cara, gente boa pra caramba. Mas eu tava trocando uma ideia, né, meu. Falando justamente dos caras que não são profissionais e queimam o nosso filme. Olha aí o que aconteceu. Tiozão. E aí, Diego? Bom? Bom. Isso aí. Ah, tem quem voltar, né, véi? Ah, não pode parar, né? E o C? Bom, graças a Deus. Ah. Os caras, os caras tão muito desatentos que impostos, né, véi? Entendi. O povo tá muito desatento que impostos, véi. Cara, hoje mesmo eu fui fazer ali a... Entrar na Prefeitia de Chaves, como é que bom, ali. O cara da calçada, de celular. Eu falei, ó, fi, me dá olha pro cara, tá ligado? É, olha como se você tivesse errado. É. Foi o que aconteceu comigo, o cara abriu a porta sem estacionar, me derrubou, quebrou meu braço, fiz o BO contra ele, no BO tá desse jeito. Que o cara abriu a porta sem estacionar, me derrubou, o motoqueiro quebrou o braço. E o cara não quer pagar. Não falou que não vai pagar, eu meti ele na justiça. Mas você tava filmando? Não tava, no momento eu não tava. Eu liguei depois. Mas agora eu pedi uma bateria, agora eu filmo o tempo todo, eu tô com quatro baterias. Nossa, o que que fosse eu ter com essa prova aí, já era. É, não, mas o advogado falou pra mim que é causa ganha. Ele, ele não estacionou o carro e já foi abrindo a porta, velho, já, aqui, ali na rua Paraná. Não, eu tô ligado, mas cara, que coisa. Pois é, mano. Tipo assim, eu derrubo o sete, quebro e foda. Você me deixa 60 dias parado, sem trabalhar e a culpa é sua, entendeu? Pra eles, tem cara que é o seguinte, por mais errado que ele esteja, a culpa é sempre do motoqueiro, velho. Sim, sim. Mas é a visão que a turma, mas você sabe que queima o Itamarca? Ahn. O que é foda, velho, é que a molecada queima o fio de quem corre certo. É. Então nós tava colocando ideia esses dias, a galera da Speed, cobrando. Os caras vai entrar no motopax, nada contra. Os caras já colocam o retrovisorzinho pra dobrar e tu faz corre, pá. O cara, o cara vê, o cara com a caixa de pizza dando grau, entendeu? Aí o cara fala assim, ó, esse aí vai dar um grau daqui a pouco, tá passando aí, ó. Ele vai dar um grau. É isso mesmo que você falou. Os caras que não são profissional, queimam o filme de quem é profissional. Você tem uma família, você tem que levar ali pra sua casa, cara. É, mano. Ó, ó. Acabamos de falar. Vou falar a bernada. Ó lá, ó lá, ó lá. Luz toda apagada. Aí o cara vê, o cara fazendo... Não, a bernada. Vê o cara fazendo um negócio desse, véi, aí já era. Já era. Mas os caras não podem... É isso que eu mostro no meu canal. Os caras não podem generalizar, porque tem muito motorista ruim também, véi. Sim, sim. Os caras ficam no WhatsApp, meu. Sinceramente, tá certo que tem mais carro do que moto. Mas eu vejo muito mais motorista cometendo infração de trânsito do que motoqueiro, véi. Não, tipo assim, quem que não vacila? Tem hora que você dá um... É, meu. Você vai até que hora? Já tem. O teu trampinho é de boa também, né? É, mas precisa correria, não precisa não, né? É, você falou. Mas não consegue? Vai lá. Depois nós troca ideia. Falou. Esse aí é o Diego, tio. Tá vendo? Nós acabamos de falar do nego queimando o filme e o cara passa milhão, maluco. É, tiozão. É assim que funciona. Esse aí foi o papo com o Diego aí da Speed. A Speed é do Juninho aí, um cara muito gente boa, muito experiente. Motoboy experiente que em posse de caudas tem uma empresa aí, né, mano? E é isso aí, é nóis. Tamo junto. Amém? Mais um dia de Deus, mais uma palavra do Senhor. Uma palavra muito bacana. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Olha o que diz aqui. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Essa palavra praticantes que eu estava vendo no original, no grego, é uma palavra de onde veio a palavra poeta. É uma palavra do criador, é uma palavra de realizador, é uma palavra de produtor. Ou seja, quando está falando sede praticantes, produza por meio da palavra, realize por meio da palavra, crie através da palavra, porque senão você recebe todos os dias o happy day aí e acha bacana. Mas você tem colocado essa palavra em prática? Se não tiver, aqui está falando, você está iludindo a si mesmo. Por que você está se iludindo? Porque você está achando que essa palavra está fazendo efeito e não está. Você está achando que essa palavra está causando alguma realização, alguma produção na sua vida e não está. Você está se iludindo, achando simplesmente bacana, simplesmente legal, simplesmente inteligente ou interessante. Não, pastor, eu não acho. Então você já não está assistindo. Se você acha chato, você não está nem assistindo mais, está nem recebendo mais. Mas eu não quero, Deus não quer. Nós não queremos que você seja apenas um ouvinte dessa palavra, mas que você seja um praticante. Que essa palavra realize-se na sua vida e que você realize através dessa palavra. Que você pratique essa palavra, seja algo real na sua vida. Que você produza, que essa palavra produza na tua vida e que você através da palavra também produza no reino, produza nessa terra coisas celestiais, coisas vindas do Senhor. Amém, meu irmão? Fala. Pastor, para colocar em prática isso, em miúdos, fala, declare, declare a palavra. Construa por meio da palavra. Gere por meio da palavra. Você vai ver coisas acontecendo de uma forma diferente, de uma forma sobrenatural na sua vida. Como eu sempre falo, cristianismo não é religião. Cristianismo é relacionamento. E quanto mais você se relaciona com o Senhor, mais próximos você fica, mais parecido com Ele você fica. E as coisas começam a acontecer na sua vida. Amém? Seja praticante. Seja um produtor, um criador, um realizador por meio da palavra do Senhor Jesus. Amém.